E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Um videozinho noturno hoje Saindo do trampo Eu lembro quando eu tinha A Cross, a Serenium Max Toda vez que eu tinha que Que pegar aqui a Dutra, né? Voltando do trabalho Eu olhava no relógio Olhava a quilometragem E ficava assim contando os minutos e contando os KM Pra sair logo aqui dela A noite Vocês podem observar, esse horário aqui por exemplo Agora são 7h40 da noite Muito ônibus, caminhão Muito movimento de carro Então é fundamental que a gente tenha aqui uma Uma certa tranquilidade, ó E fazer ultrapassagens com segurança Então assim, pra mim não Não era nem um pouco prazeroso Pegar a rodovia de noite Agora com a Vulcan Tranquilo, de boa Tem dias que eu saio mais tarde do trabalho Aí eu pego a rodovia vazia Aí é mais gostoso ainda O ponto negativo Que eu vejo na Vulcan É a iluminação O farol dela No meu ponto de vista Não é o dos melhores Agora sim Vocês devem estar vendo aí Bem claro Porque tem o farol dos outros veículos Mas o farol dela mesmo em si Não é dos melhores Não é dos melhores não Claro, não é Não é tão ruim Mas eu penso que ele poderia ser Melhor É um farol ainda Lâmpada comum, né Tradicional Não tem um alcance muito Muito grande Ó, tá vendo? Eu tô a 106, ó E o carro passou a milhão Por mim Aí que entra essa questão Que eu falo pra vocês Tem que ter motor Pra poder Rodar com tranquilidade aqui Peraí, reduziu agora Por causa do radar aqui Então, aí eu vejo A questão do farol Como um ponto A ser Melhorado Aí na Vulcan Quando eu for levar Pra fazer a revisão Eu vou ver se de repente Tem como dar uma Ajustada nele Eu não gosto muito De rodar à noite É, prefiro Rodar durante o dia Eu penso que À noite A tensão tem que ser Triplicada Além de A gente não poder Curtir legal A paisagem Tudo bem que aqui Não tem nada pra ver Aqui é uma Uma selva de pedras Nesse trecho aqui Não tem nada pra ver Mas do modo geral Eu prefiro Rodar durante o dia E você Prefere o que? Conta aí Deixa nos comentários O que você prefere Rodar de dia De noite Outro dia Perguntaram O que eu uso Pra escutar Pra escutar Então fica bem Então fica bem Bem tranquilo Pra acionar aqui o celular E trocar aqui de música Com essa luva Em paralelo Eu uso Um fone bluetooth Que eu comprei No mercado livre Um fone muito Muito bom Uma qualidade de som Incrível A bateria dura muito Claro Eu uso um fone Só não uso Os dois Então eu coloco Então eu coloco um fone Aí fica ligado Aí o spotify Quando eu quero Escutar alguma coisa Música Um podcast Enfim Depende muito Da ocasião É melhor do que Utilizar intercomunicador Pra escutar música Porque Eu não tenho certeza Mas eu acredito Que o intercomunicador Eventualmente Os policiais Podem Pesar um pouco Com isso Eu não Não tenho certeza Se ele é Totalmente permitido Ou não E com o fone Sem fio Não tem esse problema De ficar embaçando Porque não dá Não dá nem pra ver Eu sei lá Eu penso que não Não teria Por que ter problema Utilizar Um fone de ouvido Claro Não os dois Porque se tiver problema Se você for pensar Então você não poderia Escutar música No carro Se a justificativa É tirar a sua atenção Então o carro Por exemplo Não poderia ter rádio Nossa Isso aí que o carinha Fez aí Passou aqui por cima Dessas faixas Isso aí me rendeu Uma multa de mil reais Quando eu tinha a Crosser Depois que eu recebi A multa Eu Nunca mais passei Por cima Dessas faixas De canalização Na verdade Foi uma grande Sacanagem Até Eu ter pego Essa multa Porque eu Na verdade Eu tava voltando Lá da Serra da Macaca Aí eu parei Na padaria Pra Pra comprar pão E Eu vi Que tinha Polícia Tudo Sabe Eu não tive Realmente a intenção De cometer Uma infração Os policiais Estavam ali Em frente A padaria Pra mim Tava normal Eu parei ali Eu atravessei A faixa Pra entrar Na padaria Que eles estavam Não vi Como uma infração Mas enfim Me multaram Em mil reais E vida que segue Mas depois disso Eu aprendi A lição Hoje eu não Não passo Mais Dessas faixas De canalização De jeito nenhum A Vulcan Precisava ter Um farol Igual Desse HB20 Não sei se é Original Ou não Olha como ilumina Bem Era um farol Bem assim Que a Vulcan Merecia Bom pessoal Então é isso Vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse rolezinho noturno Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu